Olha o absurdo O ponto que a gente chegou Eu vou botar um vídeo do Jamal Rio falando O Jamal Rio canhoto Falando que o Poatan não luta bem com o canhoto O cara que acabou de ser nocauteado O canhoto que acabou de ser nocauteado Falando que o Ankalaev vai ter amplas vantagens Porque o Poatan não luta bem contra o canhoto Olha aí Não, não, Alex não é favorito Isso é parte da razão porque eu quis voltar tão cedo Além disso, eu não queria que o Magomed pegasse ele primeiro A base do Ankalaev é um problema pra o Pereira O Pereira não luta bem contra canhotos Ele não acha o ângulo e ele não persegue Ele não luta muito bem com canhotos O Ankalaev é canhoto E o Ankalaev também pode vir com uma abordagem muito pesada Ele tem bons chutes e é bom em pé também Sim, eu provavelmente daria vantagem ao Ankalaev nessa luta Agora o que todo mundo fala É do estilo do Ankalaev Ah, o Ankalaev vai levar pro chão, não sei o que Eu vou colocar um outro clipe aqui agora A gente vai ter que assistir um monte de coisa junto Porque eu ficar falando só aqui fica meio vago, entendeu? Tipo, você fala assim, é legal assistir pra gente falar Depois que a gente assistir, a gente falar sobre o negócio Olha esse vídeo There's a lot of storylines going into that vacant title fight Ankalaev But will fight for the belt We saw a little bit of In some of his other fights It's a very good point Again He tries to draw a tour attack Numbers couldn't be... Oh! Start to pick him up a little bit Oh! That one really bothered Ankalaev! And some of these UFC divisions Oh! Oh! Out of that orthodox stance here Behovich caught him on the left And again! Again! Behovich looks very confident From Behovich Again he hits him there Good job by Ankalaev Round 3 You know, I'm close round already Oh my goodness That one I don't know Oh! And it's going Isso é só um compilado Daquela luta dele que acabou Inclusive eu achei que o Ankalaev Ganhou aquela luta, tá? A que acabou em empate, né? Na verdade ninguém lutou O suficiente mesmo Foi uma luta terrível Mas se você olhar O que o Blakovich fez Com esses chutes baixos No Ankalaev E aí a gente tira o Blakovich dali E bota o Poatan Essa luta não continua Cinco rounds Pro empate Vamos ser francos Né? É outro nível de striking É outro nível de chute O Poatan acerta aquele nervinho ali Certinho que Dois rounds A perna do cara esquece A perna do cara tá amortecida Ela não fica Porque não é força É jeito Então ela não fica roxa Preta, manchada E não sei o que Igual a gente vê, né? Você fala Meu Deus, olha a perna do cara Com os calomos A perna do cara desliga Então numa luta com o Poatan Se ele se abrir Pra levar essa mesma quantidade De chute na perna Essa luta não chega no final Não chega Porque o cara não vai se movimentar igual Ah, mas aí tem as quedas Que quedas? O Ankalaev não usa tanta queda assim Ele sabe usar Mas ele não usa Ele troca a porrada Ele faz o clinch na grade E vocês tem que lembrar Que o Poatan vem do kickbox Clinch Ele tá acostumado com o clinch Ele tá acostumado Não, de repente não Com a grade Mas nessa altura do campeonato Ele já tá Pra uma luta dessa Eu vi umas cotações Em casa de aposta Que o Ankalaev é muito favorito Pra essa luta E eu acho que isso tá errado Eu acho que Estão de novo Descreditando O Poatan E esquecendo Gente, é só lembrar Os caras grandes Fazem menos grappling Porque cansa Então a gente E não tô dizendo Que é uma hipótese Completamente descartável O Ankalaev pode muito bem Fazer grappling Seguindo o exemplo Do Anthony Smith Que de acordo com o Anthony Smith Se eu cair nas costas Eu pego Não pega, né cara Não pega Não pegou ninguém E não vai pegar ninguém Por que que não usou Todo esse jiu-jitsu Naquela luta contra o Globo Que o Globo Espancou ele Ou na luta contra o Johnny Walker Que erou na luta contra o Khalil Hountry